Hoje a gente vai fazer uma coisa bem prática pra você copiar na sua casa. Um mini jardim de suculentas. A gente vai fazer um mini jardim usando essas rolhas, rolhas de vinho, de champanhe, o que você tiver em casa e de um jeito que a gente possa colar na geladeira pra fazer um jardim bem legal. É, quem aí nunca guardou uma rolha de um dia especial? Tem gente que coloca a data, que enche aqueles potes transparentes, uns vidros de rolha, de momentos especiais. Essa é uma outra maneira de colecionar. Só que dando um pouquinho de vida, né? Guardar suas rolhas no momento marcante num jardimzinho. Bem legal. Ah, gente, se não vale comprar é vinho de garrafa pet, né? Porque sangue de boi não tem rolha e também é o tipo de momento que a gente não deve guardar. A gente deve esquecer. Você vai precisar de rolhas, suculentas miúdas, cola quente, terra, ímãs, de instrumentos pra fazer o furo nas rolhas. Mas eu consegui fazer com uma faquinha de serra e esse saca-rolha velho que ninguém usa realmente, né? Realmente. Mas é mais fácil. A gente vai começar fazendo o quê? O furo na rolha. Tem gente que coloca a rolha de molho na água, né? Porque dizem que ela fica mais macia pra furar. Mas aí é com vocês. Na verdade, eu não vi grande problema de furar ela assim mesmo, não. É o jeito mais fácil que eu encontrei aqui em casa foi com uma faca de serrinha. Eu fiz um círculo aqui, arranquei essa primeira tampa daqui do que eu queria preencher. E eu fui escavando com a ajuda de um saca-rolhas velho. Mas se você tiver, sei lá, uma furadeira, alguma habilidade melhor, uma furadeira, cuidado, não me vai furar teu dedo. Já tem aquele buraquinho, né? Já tem um caminho porque um dia você abriu essa garrafa de vinho. Então vamos lá. Assim é que vão ficar as suas rolhas, ó. Isso aqui é pra você ter ideia mais ou menos do tamanho do furo, da profundidade, ó. Mais ou menos assim, ó. É o tanto que dê pra você não ultrapassar aqui e pra colocar terra o suficiente pra colocar a sua plantinha. Agora você vai preencher as suas rolhas com terra. Eu peguei essa suculenta, ó, com um pedaço da raiz e tudo. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir aqui um pouco a terrinha que eu coloquei pra conseguir enfiar a raiz dela direitinho. E aí depois se precisar eu coloco um pouquinho mais de terra. Vou colocando até ela ficar bem firme. Tá vendo, ó? Tá firminha. Aí pergunto eu como que a gente rega, né? Na verdade é que a suculenta não precisa de muita água. Então de vez em quando a gente passa e faz um plimzinho de água. Muito de vez em quando. Então, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Olha aqui. Olha que harmonia. Olha. Os dedos pretos. Pretos. A unha por fazer. Plantinhas no lugar. Agora o que falta, Misha? Agora falta só a gente colocar o ímã pra pôr na geladeira. E falta você se inscrever no canal. E dá aquele joinha pra gente. Dá um joinhinho, os raiz do sininho. Que é pra saber que é onde a gente tá lá. Se é o primeiro a comentar. Tem gente, né? Que escreve. Ai, foi o primeiro a comentar. É verdade. Seja o primeiro a comentar. Aperta no sininho que você vai estar à frente nessa corrida. Agora a gente vai só colar com uma pistola de cola quente o ímã na rolha e tá pronto. A gente pode reutilizar aqueles ímãs que vêm em coisa de farmácia. Lembrancinha de aniversário. Aniversário de criança. Que horror. Meu primeiro aninho. Você pode usar aquele ímã que você não tá assim, ó, morrendo de amor. A criança fica mais bonita depois do primeiro ano, então não tem problema. O primeiro ano nunca valoriza muito, não. Mas enfim, se é que não tem nem uma criança, meus priminhos não estão aqui. Ó, eu vou colocar essa aqui bem em cima. Essa aqui é uma rolha mais pesadinha, então coloquei um ímã bom. Que eu achei que era de lembrancinha de alguma coisa que eu catei ali na geladeira. Então é isso. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. E eu espero que você tente fazer na sua casa e mande a foto pra gente dizer como ficou, se deu certo, se deu errado. A gente quer saber. E compartilha o nosso vídeo. Compartilha e deixa todo mundo aqui ligadinho. Tudo que tá acontecendo no nosso canal.